Fala galera, beleza? Hoje nós iremos dar sequência a essa série de vídeo de um eletricista brasileiro na verdade eu diria a você que é o eletricista brasileiro mais famoso na América o Vaguinho, intitulado de Vaguinho na Gringa lá no Instagram, quem quiser procurar o Instagram do cara para trocar uma ideia ele é brasileiro, ele é da Baixada Santista, está já nos Estados Unidos há algum tempo a gente tem essa parceria para que eu possa colocar aqui no meu canal os vídeos originais do canal dele inclusive vou deixar o link do vídeo original do canal dele aqui na descrição desse vídeo e também o Instagram do Vaguinho na Gringa, quem quiser ir lá trocar uma ideia com ele lá no Instagram, beleza? Hoje o eletricista brasileiro mais famoso da América vai ensinar para a gente como que é feito um 3-way e um 4-way lá nas instalações elétricas que ele faz nos Estados Unidos tranquilo? Bora assistir então? Galera, é o seguinte já estamos com bastante coisa já finalizada as caixinhas já estão no lugar amanhã eu parto para a cozinha já fiz hallway, aquele quarto já está feito, o banheiro já está feito mas o que não pode faltar no nosso vídeo é aquela entrada, né? que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que a paz, esquecer de todo entendimento esteja sobre a tua casa, sobre a tua família, né? você que está assistindo este vídeo, que você seja muito abençoado impactado pela palavra do nosso Senhor Jesus Cristo que Deus te abençoe e que a nós não desampare então galera, é o seguinte, ó a gente já fez aqui as 4 likes, certo? ali vai ter um feng um ventilador e aqui eu vou explicar para vocês o que vai ser antes era aqui, ó tá? agora vai ser aqui na planta deixa eu mostrar a planta aqui planta mala assombrada da noite do terror me ajuda vamos ver, vamos ver, vamos ver onde que está isso aqui aqui, ó master é isso aqui, ó o negócio aqui é bruto tem que mostrar aí, vamos lá oi? oi? quero faz isso por favor para mim abre o master aqui vamos lá gente, aqui ó isso aqui é o master, beleza? o que que eles querem no master? uma, duas, três, quatro certo? e mais duas olha a posição como que iria ficar horrível isso e aí ela vai querer dois switches aqui nessa parede que eu vou mostrar para vocês fazendo um four way aqui e mais um three way aqui tá? valeu, Toquinho então o que que acontece daqui vai sair um switch que liga o feng aquele ali, ó tá? e vai sair um three way que liga as quatro lights uma, duas três, quatro ele vai correr até aqui e aqui eu vou fazer o fechamento para vocês entenderem e aqui vai se tornar um four way four way para cá das quatro lights, tá? morre aqui um three way depois aquelas duas lâmpadas que eu mostrei para vocês na planta que está feia é essa e aquela ali que está a caixinha é essa e essa e o que que ele quer? um three way também dali para cá beleza? então vamos lá o que que acontece aqui? deixa eu vou vamos tentar se ajudar aqui, né? me ajuda cachoeira o negócio vai ser bruto aí deixa eu ver se eu estou vendo a marca a marca está aqui dá para ver isso então o que que acontece aqui, galera? aqui é o seguinte vai ter a cama aqui, certo? e eles querem o switch para desligar na cama né? do lado da cama tanto um como o outro tanto as duas lights que vão ficar em cima da cama como as quatro que vão ficar lá só o fém que vai ficar lá beleza? pura? então o que que a gente vai fazer aqui? onde é que está a minha chave? minha chave do do bairro Toquinho tu pegou aquela chave a minha chave a fenda traz para mim please please beleza o que que acontece aqui, galera? como eu não tenho a gente está reaproveitando um monte de coisa né? a gente não está fazendo tudo novo a gente está reaproveitando muitas coisas aqui então um dois um dois então o que tem a gente está fazendo entendeu? então lembrando que aqui vai ficar um four-way e um three-way das duas lights beleza? a altura a gente já tem certo? que vai ficar aqui trinta e seis deixa eu já fixar ela aí cadê os parafusos? lembrando sempre que as boxes que são de metais a gente coloca o parafuso verde onde vai ser o ground o terra beleza? aqui já está riscado é que talvez vocês não vejam mas eu já risquei vou mostrar para vocês maravilha 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 aí deixa eu mostrar para vocês aqui aqui vai ficar um three-way e three-way duas lights e um four-way quatro lights com a altura de trinta e seis foi o que ele pediu a box está no centro beleza? deixa eu ver se eu puxo mais para cá para vocês aí o que acontece? já está todos os fios marcados 3-way 3-way 4-way e aqui é o switch lag beleza? das duas lights e esse é o 3-way das duas lights o que é que sempre o inspetor pede? para ter neutro em todas as boxes então eu vou trazer um power eu vou deixar um power aqui já de reserva caso a gente precise tá? que está aqui embaixo já estou saindo com ele aqui ó tá? e depois vou levar um power lá para o outro lado então eu vou ter power em todo lugar se eu precisar bingo entendeu? não me falta melhor prevenir do que remediar certo? atenção Paulina aí me ajuda aí você dá uma apertadinha nos conectores esses conectores aqui basicamente que a gente usa nos painéis cada conector desse aqui por norma está até até isso tem você só pode colocar dois cabos tá? 14-2 ou 12-2 14-2 ou o 12-2 que é o 4 milímetros e o 2,5 beleza? toquinho secando o São Paulo deu certo deu certo toquinho tem uma caixinha de staple é aquele staple azulzinho que eu estava pegando e o Marcelinho aí por favor tem aqui eu sou o mod também este staple que a gente prega ele só o inspetor se for muito chato ele vai te prejudicar mas se não né dois cabos também então vamos lá aqui eu tenho já o cabo meu switch que é o interruptor aqui é o meu 4-way aqui é o meu 3-way beleza? então eu já tenho os dois aqui que eu preciso para um eu coloco eles juntos deixa eu inclinar um pouquinho mais para vocês que não faz nada profético aí e eu vou colocar o staple aqui só para vocês terem uma noção até aqui esse espaço onde vai o staple não bate até sangrar não só para encostar o inspetor sempre pede seis inchas desse staple aqui beleza? são só dicas da caixa baixa me ajuda aí ó eu sempre deixo ele passando uma quirelinha sempre um pouquinho para dentro bem pouquinho mesmo eu não tenho o conector verde aqui tu não quer fazer um favor para mim? eu quero ver se tem lá no carro sabe qual que é o verde? igual esse esses laranjinha é igual esse só que é verde está naquela malinha vermelha pega uns três ou quatro para mim por favor vamos lá aí você faz um chicote aqui bonitinho deixa ele ali arrumadinho no centro tal também não aperta para tirar sangue sangue encostou bum ó o cabo bem arrumadinho bonitinho então aqui ó eu coloquei no mesmo buraco o meu circuito que eu vou usar que seria o triway que eu já tenho o interruptor o fio do interruptor e tenho o meu triway que vai para o outro lado vem agora com o meu four way aqui pegar um staplezinho aqui de meia folha me ajuda me ajuda a cachoeira Jesus é bom ó coloca ele lá arrumadinho pá trabalho de qualidade martelinho qualidade para não se cansar né parece até martelo de bater carne botei uns brutos lá em casa lá no carro e esses dois aqui vão ser o meu four way beleza deixa eu já decapar eles aqui ó tá até marcado aqui tá vendo o ground ó o terra sempre vem envolto nesse papel para isolar ele né ele não vem dentro da da proteção sozinho e esse aqui que tem o vermelho é o Fortin Tree o que só tem preto branco e ground é o Fortin Tree e esse é o Fortin Tree 14.3 beleza beleza então vamos lá aí depois vocês aceleram o vídeo aí passa a passa e passada tem jeito quer um agora? eu vou querer um vou precisar de um você pode colocar um naquele ali para mim dá um aí só um só um agora esse daqui esse daqui é para usar o ground tá é só enroscar ele aí que enrosca ele já era só não bate aqui senão vai cair o telefone branco não nessa pontinha aí não esse aí isso o garoto sabe trabalhar é melhor toda abaixada aí manja então vamos lá como eu tinha falado para vocês certo o parafuso verde está aqui o que eu vou fazer vou pegar um um ground e vou aterrar ele simples pumba costou maravilha eu vou ter dois suítes aqui certo um three way e um four way então eu preciso de duas legs de duas pernas do meu terra do meu ground então você faz aqui bonitinho deixa eu tentar puxar mais para cá para vocês arrasta para cá tem certeza mas aí tu não vai conseguir ver não dá não 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 é tu ver não não vai dar não obrigado pela parte que ele toca aqui vai ficar melhor o cara não precisa me ver não preciso de de wire nuts tem aqui amarelo uns três amarelo por favor então vamos lá beleza lembra sempre que eu falei para vocês não precisa arrochar isso aqui eu preciso de dois certo vão ser dois suítes os dois suítes aterrados eu venho aqui em dois eu tenho quatro corto ó se liga no mistério aí você vem aqui faz aquele aquele trançado bonito não tem amarelo grande não amarelo amarelo não tem amarelo grande beleza esse fio aqui ó esse wire nuts ele tem um furinho vocês estão vendo tem um furinho aqui ó então ele só passa um então eu pego o outro e dobro para trás e passo ele aqui ó dou uma apertadinha aqui o inspetor o que ele vai ver é isso aqui ó ele quer ver isso ele não vai saber não vai se interessar se a ligação está certa ou errada não importa o que ele quer ver é isso se está certo aí você coloca ela bonitinha né já deixa para um lado e o outro para o outro lado certo então está aqui está feito o terra ok vamos fazer agora o triway eu tenho o meu switch leg que são esses e tenho o meu forte entre o que eu vou fazer aqui neutros sempre o branco faz bonitinho faz o L e vem me ajuda ó isso aqui é o neutro tá esplaiçou emendou amarelinho aí dobro bem eu sei que o meu switch é esse e sei que os meus dois viajantes os travels são esses então o que eu faço eu enrolo ele ó quando você manter esse padrão você sempre vai saber que o que está enrolado ou é o power ou é o switch leg beleza corto aqui bum bum matei um ok vamos lá four way de novo vou pegar os meus neutros ok ok pouquinho tá quase um profissional já na elétrica o barulho tá louco falta pouco tá pouco ó meus neutros de uma box mais um amarelinho beleza beleza aqui in out tranquilidade total feito fechou dá um salve aí toquinho é nóis galera curte e compartilha o vídeo aí vaguinho na grinha e toquinho aonde na grinha também aaa moleque tamo junto Deus abençoe ó aí ó qualidade no trabalho me ajuda cachoeira fui